Bom dia, bom dia, acabando de chegar aqui na academia, hoje dia 17, vou antecipar o desafio lá dos 10 quilos em apenas 30 dias estou indo viajar hoje, então 3 dias de antecedência, na realidade era 4, até dia 21, mas eu quis fazer isso hoje porque não vai dar tempo de mostrar para vocês, eu já queria subir esse vídeo, vou ver se consigo subir ele ainda hoje, dia 17 vou estar viajando hoje, pegar uma semaninha de férias, ver meus pais no Nordeste e eu queria mostrar para vocês isso aí, explicar também a fundo esses 10 quilos em apenas 30 dias se você não viu ainda o desafio, entra lá no Instagram, tem alguns videozinhos e vídeo completo lá no Youtube, ok? Vamos lá? 116 e alguma 100, é isso tudo aí Galera, é o seguinte, muitos perguntaram, e foi bem interessante o vídeo, porque teve muita repercussão no sentido de que, de que 10 quilos em apenas 30 dias não é muito, não vai dar certo, não é saudável e tal em primeiro lugar, eu coloco sempre metas altas, ou umas metas que seriam impossíveis para ver se eu consigo chegar onde eu cheguei, que foi justamente 4 quilos a 5 quilos de peso de balança, não de gordura, eu não fiz especificamente gordura, por quê? porque eu não fiz avaliação física, aliás fiz em mim, eu não queria mostrar o percentual de gordura e sim na balança, era uma meta minha, pessoal minha, que eu queria baixar a balança eu vou fazer um outro vídeo explicando que o peso de balança, nem sempre é magro ou peso gordo isso aí vai ser bem interessante, então que vocês fiquem atentos a isso aí mas como eu estava falando, a meta pessoal minha, eu queria entre 4 a 5 dígitos de balança abaixo para mim, eu queria, esses 5 quilos ou 4 que eu perdi, foi gordura? foi massa muscular? na avaliação eu vou saber, mas eu queria baixar isso, eu quero deixar bem claro justamente isso por quê? o que aconteceu? muitas pessoas questionaram, porque era muito peso, mas ninguém sabia a fundo qual que era o desejo que eu queria fazer, então na realidade eu queria baixar 4 a 5 quilos de balança, tá bom? e mostrar para vocês que é possível sim, que se eu tivesse colocado 5 quilos talvez eu perderia 2, 3, então todas as metas e trabalho que eu faço que eu vou executar, eu gosto de jogar um peso ou uma meta bem alta para mim chegar a 50% mais ou menos, e foi o que aconteceu foi bem interessante, teve vários relatos de pessoas que começaram junto comigo também nesse desafio, e vou estar mostrando aqui também no nosso canalzinho, lá no nosso Instagram enfim, o trabalho dessa galera espero que vocês tenham gostado desse desafio, e vai ter mais foi tão positivo que eu vou começar um novo projeto de 90 com os alunos meus aqui e de fora também, vai ser super interessante eles gostaram disso aí, e eu vou levar adiante esse projeto, tá? mas a minha meta foi batida 5 quilos, era 10 porque 10? porque 10 era o objetivo alvo, para você ficar focado e buscar esse peso, ok? vou mostrar também fotos do antes e depois, tudo bonitinho vou estar postando para vocês e mostrando, ok? então, meta essa minha, pessoal, batida espero que vocês tenham batido de vocês também ok? super abraço, fique atento vou ver se consigo subir esse videozinho daqui a pouco